sozinho. Ele não vai porque não sabe defender, não sabe o que dizer, por isso que ele foge. Vamos ganhar essa eleição, pessoal. Domingo é 13, Haddad é presidente. E dizer o seguinte, o candidato aí, Jair Bolsonaro, será notificado judicial e extrajudicialmente. Se alguma coisa acontecer com Fernando Haddad ou Lindbergh Farias, a responsabilidade é sua. E também vai ter a responsabilidade, sim, se acontecer com qualquer outro cidadão brasileiro pela incitação que fez ontem para a mobilização da Avenida Paulista. É isso, gente. E, ó, Lula livre. Nós tiraremos Lula da cadeia. Lula livre, ó. Haddad presidente.